Na chuva vai quebrar. Não, velho. Fique, fique, fique. Olha, minha, tem uns que estão dando umas rachaduras de leve, tá ligado? Quando eu coloco. Você acha que vai dar alguma coisa na chuva? Porque eu estou achando que é nada, 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 não é? Vai dar nada, vai dar nada. Olha, dá uma olhada. Olha para o teto, tá vendo? Conheço, vai dar nada. É, nada. E aí a gente ainda vai carregar o bagre do Brecht nas costas. Você está entendendo o jogo, Brecht? Estou, mas vocês estão muito mais avançados, né, pô? Não tem nem como. Level 2. Você é meio perdido aí. É, então. Não tem muito espaço, não. Não tem muito espaço. Faz a volta, faz a volta. Não, não, vai, vai sim, não. Vai dar, não vai dar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Alô, estou usando o clima, vai dar uma merda. Pegou! Pegou! Vai, porra, porra, porra! Pegou! Arremeteu, arremeteu, arremeteu! É! Pô! Que bad, é esse? Pô, eu fiquei apertando os passos para frear, velho! Cavalo, cavalo, Gaulesco! Ajuda! Faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Atira, Gaulesco! Pô! Três, cavalo! Olha o cavalo com cem flechas, cara! Liminha, liminha, nós morreu, Liminha. Nós morreu os dois, os dois, nós morreu. Nossa, galera, peraí, então, deixa eu... Cara, tem um que tá um hit só, um hit só, se para, e tá com oito flechas, cara! Fazer umas flechas aqui de osso e voa. Como é que vem dois cavalos, velho? Um mob, mano! Eu devia ter que prestar atenção mesmo, Platini. Isso daqui, ó, essa... Polônia, Polônia. Parece Polônia. Boa, boa. Esse país aqui eu já fui. Boa. Eu vou virar o Wave GL. Eu vou virar o Wave GL do Geoguester, tá ligado? Eu nunca ganhei nada, nunca fiz nada. Mas sou bom e vou ser o corpo. Não, eu não queria farpar o Wave. O Wave é legal, eu farpei sem querer, né? Eu acho que esse país aqui... Eu gosto do Wave, tá, Wave? Esse país eu já joguei Major. Pô, eu me identifico com o Wave do Geoguester. Tipo assim, eu nunca ganhei nada do Geoguester, mas eu sou bom, tá ligado? Esse país eu já joguei Major aqui, Limas. Lelê, Vini, Rai, Murilo e Mira, e eu? Seis pessoas. Ninguém pode falhar nessa pelada aqui. Porque pode rolar um buff de um falhar. Se mais um falha, me ou a pelada, pô. Aí o Mira, cadê? O cara que tá junto aqui. É, já, ti. Não aparece. Rai, otário, também. Sempre chega atrasado. Tá vendo? Eu duvido se o Mira chega lá no comandante. Oi, comandante! Beleza, chatinho? Comandante! Chega atrasado! Eu duvido. Eu duvido. É, porque 160 pra 160 é 60% de dano a mais do que 100 mil, não é? Parabéns, pô. Não é isso? Ou tô errado? A matemática não é essa. O Gal tava tomando... Tô tomando um pau, Betê, naquele jogo lá da... Tô tomando na frente. Mais cedo, ele tava jogando o Lyre's Bars, o Gal tava tomando o pau. Ele ruxou o conteúdo uma hora e fechou. Aí esses jogos badalas, o Gal quer voltar a jogar, pô. Quer voltar a jogar toda hora, pô. Jogos badalas, pô. Lans Vars, Lans Vars. Nossa, essa daí do Liminha veio do fundo do coração. Ele me pede até desculpa aí, velho. Caralho. Tô viu badalas, velho. Ele tava tomando um pau. Caralho. Tô viu badalas. Que isso? Que badalas, cara. Pô, Liminha, eu vou te dar uma dica, que é a dica de ler, velho. Vale a pena ler as informações ali, viu? Caraca. Que dica God, velho, velho. Não, é porque a gente... A gente num jogo de sobrevivência, Bocão, a gente finge o analfabetismo, tá ligado? Aí quando o diálogo é muito longo, a gente já começa. Não li nem lerei, tá ligado? E aí o jogo, ele fica às vezes um pouco mais difícil, velho. Esse jogo aparentemente vale a pena a leitura. É isso que... Bicho, o que que tem de chão assim? Colômbia? Não. África do Sul tem um aranjinha mesmo. Puta merda ali, mano. Eu, cara, joguei um Brasil aqui no medo, no desespero. Que isso? Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Adamstown? Aonde que é isso? Ilhas Pitcairn? Que isso? Inventaram, cara. Deixa eu ver tu tomando um cafézinho, vai. Fica aqui, ó. Fica aqui. Vai. Olha pra cá. Calma aí, deixou. Beleza. Pera aí. Ah, moleque, sai fora, mano. Tá querendo nessa, Fábio. Tomando um cafézinho só no aguardo, né? Sai! Não, isso não existe, BT. Isso não existe, velho. Sai sim! Aluga! Aluga! O MF e o B. Parado, cara. Que 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 você pediu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caramba, não tinha nada. Mochilinha, mochilinha. Caramba, ele gasta. Você gastando no coletivo, o Agnello puxou logo uma mochila ali, Liria. Não, mochilinha. Vê-te, homem enjoado, não é? Eu sou um trouxa, né? Caramba, olha aí. O cara comprou um radar. Não, você comprou um radar. Não, eu tô falando, você comprou um radar pelo coletivo. A primeira conta da Agnello, a compra da Agnello, a mochila. Salve, BTzão. Manda um salve pra minha cidade. Já bati uma MG. Já bati uma, tamo... Embolada, tinha, sentia falta. Tinha tempo. Ué, cavalo entrando no meio do negócio, domado por Liminha. Tem um portão lá, Liminha, não sei se te explicar. Tem um portãozão, porra. Porra, tem um portãozão, cara. Eu deixei ele pra me seguir, ficar. É um poço de exógeno. Ah, cara. Mas eu tô aprendendo a jogar. Você devia estar feliz, cara. Eu tô conseguindo fazer várias paradas diferentes já, cara. Que loucura essa última volta, hein? Eu não sei. Vocês viram alguma irregularidade aí, ó? Cara, pra falar a verdade, Gal, assim, pelo pouco que deu pra ver, a classificação, pra mim, do Queiroz acaba sendo justa. Porque eu acho que o break test ali foi do Gabriel que tava na frente, né? Tá aí toda a comemoração. Toda a festa. Toda a festa, né? Jorrando na rapaziada ali a festa, velho. Olha lá, ó. Recepcion. Que isso, hein? Cagou, cagou. Cagou. A gente goleia de rua. O Ryan é muito pancareiro. Do Gabriel vai ficar... Olha lá, a Dedes punição de três segundos aí. Vai acumulando, cara. É uma punição importante, porque o Dedes tá dentro da zona ali, né? Sétimo lugar. Pode complicar ele, a matemática aí, ou não? Tá complicando o Ful. Vai ser bem no coração por um segundinho, Gal. Que, ó, é 0104 da... Mais um ali, 01 da 2... Calculadora humana. Calculadora humana 2.6 aí no Dataflores. É? Aí, todo cálculo da calculadora humana. Aí. Tá certo, mano. Você viu? Você viu, Fulcão? Como... Ué? Ué, que isso? Que isso? Isso aqui... Sou eu. Já bati uma...